De acordo com informações obtidas aqui no local do acidente, um dos condutores estava trafegando aqui na rua Santa Catarina, no bairro Floresta, e vinha fazer uma entrega, quando o outro motociclista que estava descendo aqui pela mesma rua acabou colidindo de frente. Olha só como é que ficou o estado aqui das duas motocicletas, ressaltando aqui que a polícia de trânsito já realizou o boletim de ocorrência do acidente e ainda de acordo com informações, um dos condutores aqui dessa motocicleta ficou ainda em estado grave, ele acabou batendo a cabeça aqui próximo da calçada e se feriu também nessas pedras aqui. O outro condutor está agora aqui, olha, aguardando o atendimento médico, a ambulância aqui de uma equipe do SAMU acabou de chegar no local e agora vai conduzi-lo para o hospital. A primeira equipe do SAMU que chegou primeiro aqui na rua Santa Catarina, prestou os primeiros socorros aos dois condutores, mas ficou aguardando ainda no local a outra equipe para poder dar suporte aqui. Agora nesse momento, enfermeiros aqui, justamente com o médico, está colocando a outra vítima dentro da ambulância do SAMU. Ele vai ser levado para uma unidade de pronto atendimento aqui da zona sul e o outro condutor será levado para o pronto-socorro João Paulo II, pois o estado dele de saúde é grave já que ele acabou batendo a cabeça ali na calçada. E olha, nós conversamos ainda com alguns moradores e comerciantes aqui do local, porém não quiseram dar entrevista, mas eles informaram que aqui na rua Santa Catarina o índice de acidentes é muito constante. Um dos moradores, inclusive, pediu aqui para a nossa equipe de reportagem reforçar a situação ali daquela ladeira, porque segundo ele, é naquela parte ali que os condutores não têm uma certa visibilidade, então acaba ocasionando aqui acidentes. E ele solicita então ao órgão responsável para que providencie aqui nesta rua um quebra-molas. Quem sabe então assim, essa ocorrência de acidentes venha então a diminuir aqui nesse trecho. Agora, no momento, a segunda vítima está sendo levada para a UPA, aqui da zona sul. O estado de saúde dele é considerado estável. Então, vamos aqui reforçar a solicitação dos comerciantes e também dos moradores a respeito então do quebra-molas aqui na rua Santa Catarina. E é isso, mais um acidente é registrado aqui na cidade de Porto Velho. Com imagem de Eduardo Lima e Eliane Alves para o Rondonho. Obrigado, gente.